Bom, vamos falar agora com a Defesa Civil, vamos atualizar as informações das regiões que estão em situação de alerta. Eu falo com o Frederico, ele que está responsável por todas essas informações. Frederico, como é que está a situação na Grande Florianópolis, que é a área que está sendo mais atingida? Bom dia. Bom dia, perfeito. A Defesa Civil Municipal está fazendo todo o levantamento e o atendimento das ocorrências. Então, agora todas as equipes estão focadas principalmente no atendimento e levantando também todos os danos aí nas regiões de Santa Catarina, de Florianópolis, principalmente no norte da ilha, Grande Florianópolis e na área central também. Há pouquíssimo tempo, a nossa repórter no outro bloco mostrou a região da SC 401, onde o chão se abriu ali, né? Uma cratera se formou e ainda não tomou a peça. Existe alguma preocupação com relação à interdição daquela via para não causar maiores danos? Bom, essas informações estão sendo levantadas junto com a Defesa Civil Municipal. Eu ainda não tenho essa informação no momento, mas realmente foi um volume muito expressivo de chuva. Nós temos aí já nas últimas 24, 48 horas, os valores que superam 400 milímetros aí na estação de Carijosa, aí no norte da ilha, que representa aí todos esses transtornos aí que estamos convivendo aí, principalmente no norte da ilha. Nós também recebemos a informação de que carro, o prefeito decretou que carros municipais que não estão atuando já, né? Nas ocorrências, que eles vão para a Defesa, para a sede da Defesa Civil para ajudar, para auxiliar aí nesses atendimentos. Isso procede, Frederico? Bom, todas essas informações, elas estão centralizadas na Defesa Civil Municipal. A gente não tem ainda essas informações aqui no meu setor, é mais na área de monitoramento e alerta. A gente não recebeu essa informação ainda de como está sendo feita essas operações na Defesa Civil, mas desde ontem já foi acionado o GRAC, que é o Grupo de Ações Coordenadas, que todas as forças de segurança da Prefeitura estão mobilizadas, tanto na parte de prevenção, quanto no atendimento das emergências nesse momento. Tá, com relação às ocorrências em torno de alagamentos, quais são os pontos que requerem alerta daqui para frente, desde o último boletim que vocês divulgaram? Bom, as áreas que estão em alerta são toda a Grande Florianópolis, né? Biguassu, Antônio Carlos, São José, Palhoça, Florianópolis. Nós também estamos com áreas de alerta ali no litoral norte de Santa Catarina, principalmente em São Francisco do Sul e no Baixo Vale do Itajaí. Balneário Camboriú, Camboriú, Itajaí, são áreas que estão com alertas para movimentos de massa e também riscos de alagamentos. Tá certo, daqui a pouco a gente volta. A qualquer momento a gente pode voltar para ter mais informações com relação à atualização da situação de toda a Grande Florianópolis. Obrigada, Frederico.